Bora lá, galera! Desafio de Artyu na solo lane, vamos jogar. O sorteio tá funcionando da seguinte forma, exclamação, sorteio, espaço e a quantidade de tickets. Cada ticket tá custando 100 cara coins, beleza? Vou fazer minha Artyu solo aqui e eu vou brilhar. Vamos jogar. Tá funcionando o seguinte, você pode escolher ou a Iemanjai e a recolor dela, ou a skin do Aput ou a skin do Guzembo. O título tá ranked? Desculpa, era pra mudar o título. Manda foto do deck no Discord pra copiar. Depois eu abro de novo ali, vocês dão uma olhada. Eu quero saber com o que eu ajudei. Tipo, eu dei pontos pras suas aulas de música? Não, você assistiu o comercial que tá lá, cara. Não foi isso, não? Boa noite, Diogo. Então, por isso é importante assistirem as lives, galerinha, pra acumular os cara coins. Lembrando que donates também ganham cara coins, membros ganham mais cara coins. De vez em quando tem evento, quando eu tô jogando um jogo diferente, eu acabo dando mais cara coins. E André Mola. Hoje o sorteio tá da hora, galera, na moral. Um ticket custa 100 cara coins. Hoje o sorteio tá foda. E o mais legal é que vai ser hoje, amanhã e depois. Eu acho, não sei. Eu acho que amanhã, talvez, não sei. Mas eu tenho muita coisa pra sortear ainda. E aí, Guilherme. E aí, Nelson, boa noite. Vai ser quantos sorteios? Ah, Crystal, bem pra você são todos. Vai ser um monte. Hoje vai ser um, né? Vai ser um sorteio hoje. Amiga. Eita bolada que ela tava com milhões de pontos quando era points. Aliás, vai dar rework na Basté e Nodin. Meu Deus. Tá apanhando pra Aquiles? Jamais. Que dia que eu vou apanhar pra Aquiles? Que dia eu iria apanhar pra um Aquiles, cara? Não esqueça do Raid Boss, é verdade. Aqui já já eu tô descendo a porrada nele até ele pedir pra voltar pra base. É porque esse comecinho aqui eu não tenho um Criorrivo tão alto quanto o dele. Tem sorteio hoje? Tá rolando sorteio já. Sou de humanas, não sei fazer conta. Fiquei sem mana pra dar o dash. O ticket custa 100 caracões. Você acha que devo gastar um pouco do meu money pra virar membro? Com certeza, cara. Todos os membros são bem-vindos e maravilhosos. Os membros são mais bonitos que os outros. Que isso, cara. Ai, que merda. Ô, Christopher, eu posso te dar uma skin do Aput. Só que aí a gente tem que negociar uma parada aí, mano. Você tem quanto na sua conta bancária? Você tem quanto na sua conta bancária? Tá afim de negociar? Tenho várias skins aqui. Salve, Thiago Franciscone. É mentira, tá, galera? Não tô vendendo skin, não. Desafio de hoje é arte, o solo e... Raid Boss. Pé que já que tipo virar membro. Me chamando bonito Romero também. É. O que a gente não faz por dinheiro, né? O que a gente não faz por dinheiro? Vai me cancelar, Vitor S? Que isso. Então quer dizer que o cancelamento vem? Hum, hum. Ah, a Tio é balanceada. Arte, o mid? Full power? Que isso. Meu, perdeu. Feliz é que ele não ganhou com... É, dói pra caramba o Siso. Eu ranquei. Falei Web Tom. Beleza. Web Tom. Iemanjá Full AP. Que isso. Você tem 87 anos? Eu tinha 87 quando eu escrevi isso. Já tô com 90. Eu ainda não tô com a coroa de lotes pra ganhar dele, galera. Mas já já eu vou matar ele. Sorteio que horas? Sorteio... Não tem um horário fixo, não. Falando em aputch. Joga de aputch. Eu vou morrer. Tô sorteando Iemanjá e a recolor, a skin do aputch ou a skin do kuzamba. Valeu, Christopher. Muito obrigado. Jogaria ele aputch. Jogaria ele aputch. Como se inscreve pro sorteio? Exclamação, sorteio, espaço e a quantidade de ticket. Cada ticket custa 100 carecões. Joga The Nike na próxima. Vamos ver, Levi. Eu vou... Você tem direito a um desafio, porque você virou membro, né? É... Se no YouTube... Se no YouTube você faz live em outros cantos, eu ia esquecer... Salve! Gaidek, beleza? Acho que é assim que fala o seu link. Eu faço no YouTube e na Twitch, né? Que carecões? A moeda da live. Deixa eu ver aqui. Nike, deixa eu anotar Nike. Ah, putz. Pronto. Agora esse aqui eles vão apanhar, que é uma beleza. Vem cá! Tem que tomar cuidado, porque esse stand-down dele corta a minha 3. Eu tenho que esperar ele bater essa 1 primeiro, ó. Ele usando a 1 primeiro eu posso usar a minha 3. Ou usar ela à distância aqui, ó. Porque senão ele vai cortar a minha 3 toda hora. Isso é ruim, obviamente. Tem que usar a inteligência. Olha lá, ó. Entendeu? Tem que usar a inteligência. E aí, ó. Então, vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Essa partida é ranked? Não é não, não é ranked não. Eu vou acumular sempre carecões pra pegar. Cara, você quer uma dica? Eu vou te dar uma dica, mas eu não deveria estar dando essa dica pra você, tá ligado? Nem pra ninguém. É, dá like na live aí, galera. Serios, como eu faço pra jogar com você? Tem que ser membro da live. Assiste com umas três contas, tá ligado? Diferente. Aí você farma carecões nas três contas e participa do sorteio com as três contas. É o que o Christopher Safado faz aí, ó. Valeu, Guilherme. Faz sim. Safadinho. Faz isso. Hum. Dá like na live, hein, galera. Outra conta só serve pra farmar dinheiro no Google Reward. Parece muita propaganda aí, Chris. Ou não? Você sente saudade do tatarinho? Ou não? Saudade de sofrer? Que que é isso? Eu não sou masoquista. Boa noite, Vini. Sim. Tem que colocar isso como ação, sorteio, espaço e a quantidade de tickets. A arte anda sumida, sim. Você ganhou um money no Google Rewards de madrugada? Tem certeza que era o Google Rewards? De madrugada? Boato servidor da PP volta amanhã, diz isso, Romero, ó. Vai lá, festa. Quando você voltar, eu faço Ride Boys. Salve, Belial. Boa noite. Como é que você tá? Como fala o dinheiro no Google Rewards? Você instala o aplicativo e ele manda umas pesquisas pra você. Você responde elas e ganha um dinheirinho aí. Você pode usar aqui no canal pra virar membro e tal. Você paga pensão com seus feijos com o dinheiro da Live. Paga internet com o dinheiro da Live. Saudades de Galk Box. Verdade, Light. Eu vou dar uma pesquisa com o dinheiro da Live. 烙 Mo TELE. Falei LSE. Falei LSE. Quero ajudar a pesquisa com o dinheiro da Live. Estou procurando essas pesquisa com o dinheiro da Live. Certificada em mim. Eu sou de rainha, sua. Eu pergunto. Você não vê uma gorração. O que eu tenho a teada. Falei LSE. Eu pergunto. Falei LSE. Eu não me pergunto! Falei LSE. Eu quero que a gente. Tá, não deu. Viu, começou o evento de Halloween Overwatch? Fiquei sabendo, fiquei sabendo. Fiz uma conta com meu vizinho, porque ele ia usar a garagem aqui de casa e eu uso a internet dele. Puxilpi. Tá bom, né? Negócios, né? Eles faliram sim, o Galtbox faliu. Infelizmente, né? Porque o Galtbox era bem legal. Infelizmente. Gente, perdemos a dúvida. Podia fazer uma live no câmera privê. Eu faço, todo dia. Meu nome lá é Gatinho Pedreiro. O que fazer quando o seu time não entende que o personagem que você está jogando depende da lane de minions e os caras não deixam farmar, tipo o Chulain? Xinga todo mundo, manda um VSS pra eles. Fala pra eu falir os caras, é verdade. Manda um VSS pra eles. Qual foi o deus mais quebrado no lançamento pra ti? A Punch. O A Punch pra mim no lançamento tava quebradaço. O dano dele tava muito alto, cara. A arte é da hora. A arte é da hora. A arte é da hora. Dos minutos. Dos anos. A arte é de tudo, cara. A arte tem sido deslumado. O inimigo foi destruído. A arte é da hora. A arte é da hora. Não. Perdi a oportunidade, se aquele Mercurio não tivesse mudado aquele game que ele tinha ganhado a vantagem. Acha Broken? Não. Não é Broken. Pode mostrar quem está participando do sorteio? Posso. A melhor justa é essa... a antiga justa que está no Halloween. A passiva da Artyl. Espera aí. Cara, eu não sei qual é a passiva da Artyl. E aí Joaquim Duarte se sumiu, cara. Aconteceu. É alguma coisa a ver com defesa, não é? Espera aí que eu vou... Eu vou olhar aqui, é verdade. Faz tempo que eu jogo de Artyl. Deixa eu ver qual é a passiva dela. É alguma coisa a ver com defesa. Deus inimigos antes disso que as habilidades droida ou de ursa da Artyl começaram a se decompor. Isso reduz as proteções físicas e mágicas deles. Essa habilidade gera estoques. É isso aí. Agora, não é defesa para ela. É defesa dos inimigos. Um inimigo foi salvado. Mil anos... Falaram a passiva. Eu não lembro. É muito personagem. Eu não jogo de Artyl. Você acha que o Hama faz ADC melhor na composição? Não. O Hama é o ADC ADC, né? Que depende do ataque básico. Agora, Haui, por exemplo. O Haui é melhor do que o Hama. Só que o Haui é um ADC. Ele faz mais coisas que o Hama. O Hama depende só do ataque básico. E aí, Gaidek? Foi pegar a identidade. Se você quiser um ADC ADC puro, o Hama é o melhor de todos. Só que eu não recomendo ADC puro no... No... no smite hoje em dia. Drillian deveria atacar de longe. Não tem guardião que ataca a distância, né? Agora tem. A Imanjá. Sorteio de quê? Tem sorteio... Você vai poder escolher a Imanjá recolor dela. Ou a skin do Aput ou a skin do Guzema. Você joga bem de rama? Se tiver full build eu até jogo, mas... Eu sou ruim nos ataques básicos, cara. Tava enjoado smite, mas não se enjoe de mim. Falei Pedro Gabriel, beleza? Silvana ataca de longe, é verdade. Em área ainda, é verdade. Tem o Silvana. Tem o Silvando. Silvando. Dá like na live, hein? Se não tiver dado like na live e ganhar o sorteio, não vai ganhar. E eu ainda vou na sua casa te bater. Ah, pra cima de MOA, amiguinho. Eu estou no caminho. Pode correr o pé debaixo da torre aí, seus escrotos. E o inimigo tem sido fugindo, hein? E o inimigo tem sido fugindo. Se não tiver, eu coloquei no canal. Celular Gamer. Poderia fazer um sistema que validasse o ticket se o cara desse like na live. Mas tem, ué. Eu consigo ver se o cara deu like na live. Se ele não der, ele não vai ganhar. Qual Deus que é isso mesmo? Só back. Boa noite, Marlon. Participem do sorteio, hein, galera. Não se esqueçam. Mano, eu vou fazer a build full defesa física. Não é possível. Até agora só tem defesa física na minha build. Oh, eu vendi. Eu ia comprar o item. Droga. Vendi não. Comprei a poção. Você não mais... Que? Você não mais joga com você mesmo mesmo. Que? Pra jogar comigo? Você tem que ser membro. Que isso aqui? Que isso aqui? Que tipo de droga? Tá usando pó, amigo. Bela ult. Jogou bem para um caramba. Só não vou te matar porque você tá ali aí. Mato. Ah, cadê? Sumiu. Cheguei. Nossa, tá desesperado no ataque básico ali. Tão ventão. Tão ventão. Tão ventão. Quebra os dois na porrada. É a arte e o solo que me pediram pra fazer. Quem vai jogar? Vem ver. Noooooooo. Uhuhuhu. Morreu. Vou voltar à base. Quanto ganha por cada conta respondida no Google Homem? Não sei. Depende muito das pesquisas que mandam. Acho que o Braiser era full tank. Cara, sei lá. É uma arte meio doida aqui, cara. Acho que vou fazer full defesa nela. Tá Braiser porque, de certa forma, eu tenho um dano ali na build com a coroa de loto ou coisa do tipo. Mas tu viu o último vídeo do Smash The Other First? Vi sim. Tá todo mundo falando sobre isso. Eu vi sim. Sim. Tem sorteio hoje. Tá rolando sorteio hoje. Aí, ó. O Deton tá fludando aí sobre o sorteio. Depois vocês dêem uma olhada. Sorteio para as batalhas no Clash Broker. Cara, aquilo lá custa um carro, cara. Deus tem mais cleita a Frodite. Dê licença. Só vim pegar o Buck. Mano, me respeita, cara. Me respeita, cara. Ai meu Deus. Poxa. Morri. Mano, quatro cara, tá ligado? Merda. Ah. Tirando Blasphemous, que outro jogo tu queria trazer para o canal? Ah, eu queria ter continuado a série do Trine, mas não deu visualização aí. Desisti. Eu queria estar jogando Blackout Club. Depois, quando acabar a partida, podem falar um pouco mais sobre o ADC Adcaster? Posso sim. Tem um vídeo no canal onde eu explico melhor. Mas basicamente o ADC é um personagem baseado em ataques básicos. O ADC é um personagem que tem o dano no ataque básico, mas ele ainda também tem as habilidades para ajudar ele, entendeu? A dar dano. E aí ele pode se basear nas habilidades também. Você gostou do COD Mobile? Gostei. Acho que ganhamos, hein? Vem rolar. Ganhamos! O Ganso? Aquele ali é maneiro de trazer o Ganso? Genesis, não? Jogo do Ganso? Qual que é o jogo do Ganso? Seus, como está o seu dia? Não depressivo. Seu dia só é depressão sábado e domingo. Ancora se lembra do Ramp. Seus, continua com a série de jogos que você quer, porque mesmo que não tenha muita visualização, uma hora ou outra... O problema todo é que quando não dá visualização, o YouTube para de recomendar o meu canal, entendeu? Aí acaba prejudicando. Exclamação, sorteio, espaço e quantidade de tickets. O que é esse cara? Cabelo na minha boca? É... Pô, 18 que é de dano, tá bom, né? Tá bom, tá bom. O que é Live Terraria?